Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond Nutricionista e hoje nesse vídeo eu vim falar de uma situação que é muito comum de acontecer principalmente em pacientes diabéticos, pacientes com síndrome metabólica ou pacientes que apresentam algum grau de resistência insulínica que é quando a pessoa sente que a glicemia da manhã fica mais alta e ao longo do dia, dependendo da alimentação que a pessoa tenha a glicemia volta a normalizar mesmo alimentando então a pessoa não entende por que em jejum, ao acordar, essa glicemia fica mais alta do que ela ao longo do dia, quando a pessoa já está alimentada esse fenômeno que a pessoa vê que a glicemia fica mais alta pela manhã e ao longo do dia mais normal, a gente chama de fenômeno do alvorecer é um fenômeno fisiológico, ou seja, ele é natural do nosso corpo pela manhã, lá pelas 4, 5, até 8 horas da manhã ao acordar, nosso corpo se prepara para um novo dia aumentando no nosso corpo hormônios contra-reguladores da insulina ou seja, que fazem o papel inverso da insulina a insulina, ela faz o que? ela pega o açúcar que está no sangue, coloca para dentro da célula e diminui, abaixa a glicose, abaixa a glicemia esses hormônios contra-reguladores, eles são lançados na corrente sanguínea ao amanhecer para quê? justamente para colocar glicose no sangue para nos dar energia, para preparar a gente para esse dia eles fazem o papel inverso da insulina quem são esses hormônios? o glucagon, então o pâncreas, além de produzir a insulina ele também produz o glucagon, que faz o papel inverso dessa insulina o GH, que é o hormônio do crescimento que nós adultos também produzimos esse GH em menor quantidade, mas produzimos a adrenalina e o cortisol quando esses hormônios contra-reguladores são lançados na corrente sanguínea pela manhã a tendência é o que? a glicemia aumentar só que se essa pessoa apresenta um diabetes do tipo 1 ou apresenta uma resistência insulínica essa glicose não vai conseguir ser colocada com eficiência para dentro da célula porque existe ali ou uma produção ineficiente de insulina no caso do diabetes tipo 1 ele não produz insulina em quantidade suficiente ou no caso do diabetes do tipo 2 existe uma resistência periférica da célula a ação da insulina o corpo não consegue que essa insulina haja de forma eficiente porque existe uma resistência a ação dessa insulina pela célula então a glicemia fica mais alta pela manhã por conta desses hormônios que são lançados na corrente sanguínea que fazem o papel totalmente contrário da insulina quando a gente está ali dormindo em jejum a gente também precisa de energia a gente também utiliza glicose como fonte de energia e esses hormônios contra reguladores quando são lançados na corrente sanguínea eles favorecem essa manutenção da nossa glicemia como que eles fazem isso? quando a gente se alimenta o corpo tem uma capacidade de armazenar glicose na forma de glicogênio que é como se fosse uma estrutura mais prolongada da glicose e o corpo consegue armazenar tanto no músculo quanto no fígado na forma de glicogênio hepático e glicogênio muscular no período de jejum quando são lançados na corrente sanguínea esses hormônios contra reguladores da insulina eles favorecem a quebra desse glicogênio hepático que é a glicose que fica armazenada no nosso fígado então acontece a glicólise que é a quebra desse glicogênio liberando glicose na corrente sanguínea pra gente ter energia e aí se a pessoa tem algum grau de resistência insulínica ou apresenta diabetes esse mecanismo de colocar o açúcar pra dentro da célula é ineficaz e aí a glicemia fica mais alta pela manhã e aí ao longo do dia esses hormônios vão dando uma estabilizada melhorando aí a ação da insulina dependendo também da alimentação que a pessoa tem é controlada em carboidratos rica em fibras fazendo atividade física essa glicemia pós-prandial que é duas horas após a refeição ela fica mais controlada por isso que a pessoa não entende porque que de manhã em jejum essa glicemia costuma estar mais alta do que pós-prandial duas horas após uma alimentação isso tudo acontece por conta desse fenômeno natural, fisiológico fenômeno do alvorecer pela manhã são lançados na nossa corrente sanguínea hormônios contra reguladores da insulina que favorecem o aumento da glicemia só que em pessoas com pré-diabetes com resistência insulínica ou diabéticas essa glicemia tem mais dificuldade de normalizar no sangue e se você apresenta esse fenômeno do alvorecer tem dificuldade de apenas controlar essa glicemia pela manhã ao longo do dia sua glicemia está estável está controlada eu vou te dar algumas dicas a primeira delas é jantar mais cedo então janta até as 18 horas que você vai conseguir amanhecer com a glicemia mais baixa porque você vai ter um tempo maior aí de jejum e também nesse jantar coma menos carboidratos densos então coloque mais vegetais fibrosos de baixo amido, folhosos se você tem dúvida de qual alimentação que vai favorecer uma glicemia mais controlada pela manhã eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo um vídeo em que eu ensino 10 dicas de como controlar a glicemia tente também dormir bem à noite ter uma boa noite de sono um sono reparador entre 6 e 8 horas de sono para você acordar descansado numa noite estressante em que a pessoa não consegue dormir bem a tendência é o corpo liberar mais adrenalina mais cortisol e isso pode impactar na glicemia de jejum outra dica muito simples é se você já acorda com a glicemia mais alta não invista em um café da manhã muito rico em carboidratos porque senão a tendência é você aumentar essa glicemia aí depois do café da manhã porque você já acorda com a glicemia alta prefira mais proteínas alimentos ricos em fibras e pobres em carboidratos se você deseja ideias de receitas com baixo teor de carboidratos ricas em fibras e que não vão impactar na sua glicemia pela manhã eu vou deixar aqui no descritivo o link do meu ebook Show Diabetes 50 receitas para controlar a glicemia todas low carb sem glúten e sem leite para você então é isso espero que tenham gostado desse vídeo se isso acontece com você o fenômeno do alvorecer a glicemia mais alterada pela manhã e ao longo do dia controlado não se preocupe tente ver a sua média o ideal é você também conciliar o seu exame de glicemia de jejum com uma hemoglobina glicada para você ver aí como está a sua média como está o seu controle alimentar invista em uma alimentação com menos carboidratos rica em fibras com maior aporte de proteínas se estiver precisando de emagrecimento tenta perder um pouco de peso isso vai melhorar a sua resistência insulínica e tratando melhor o diabetes tratando melhor essa resistência insulínica cuidando da alimentação a tendência é essa glicemia da manhã também ir caindo e se é novo por aqui não deixa de se inscrever no canal compartilha esse vídeo com os amigos com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo e não deixa de me seguir lá no Instagram arroba Amélia Drummond Nutricionista fui!